Eu tô sentindo que vai dar uma treta ali na frente, velho Meu Deus do céu, vamos ver Ixi, vai dar ruim pra mim Ixi, vai dar ruim pra mim Olha os caras ali já Nossa, o cara tá vindo atrás de mim já com arco e flecha já, mano Ixi, ferrou Corre, fi E aí, galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, pessoal E é o seguinte Hoje, com esse vídeo aqui, a gente dá início a uma nova temporada de Factions aqui no canal, galera Isso mesmo que vocês ouviram, uma nova série de Minecraft Factions, pessoal Seguinte, estou aqui dentro do Minecraft Vocês podem ver aqui já, meu personagem, minha skin E seguinte, vocês podem entrar aqui no meu servidor usando aí o ip factions.com.br Já vou deixar aqui bem claro que o servidor não precisa de Minecraft original pra entrar Se você tem aí o Minecraft pirata, você também pode jogar aqui no Factions, galera Então faz o seguinte, já adiciona aí na sua lista de servidores factions.com.br Coloca aí na versão 1.8 do Minecraft Coloca os seus mods e vamos que vamos Eu tô jogando com o mod 5z, acho que bastante gente vai perguntar Porque quando eu coloco a minha armadura, aqui na parte da tela aparece ali, ó Exatamente a durabilidade da minha armadura E esse mod ajuda bastante Galera, a gente tá fazendo live streams aqui no Factions praticamente todos os dias, beleza? Então ativa aí as notificações do canal pra você não perder nenhuma live E vamos colocar aí uma meta bem top aí nesse vídeo Vamos tentar bater 15 mil likes, beleza? Eu conto aí com o apoio de todos vocês Deixa o seu like pra fortalecer Manda aí esse vídeo também pros seus amigos Chama a sua facção Junta todo mundo E vamos começar aqui uma nova temporada de Factions, galera Seguinte, eu já vou dar um barra mina aqui no servidor Que é uma das principais coisas que a gente tem que fazer quando começar, beleza? E aí eu já vou pegar também aqui dois kitzinhos Um kit PVP e também vou pegar um kit básico, beleza? Com esses itens aqui eu já posso começar a minerar e conseguir aí meus recursos, tá? Esse aqui vai ser o primeiro episódio Eu vou tentar dar umas dicas pra vocês e explicar exatamente como o server funciona, tá? Pra que quando vocês chegarem aqui e a facção de vocês já estiverem aqui jogando Vocês já pegam umas dicas e tal e avançam aí no server mais rápido, beleza? Bom, então você vem aqui no mina, né? No barra mina E aí você começa a cavar pra baixo E aí você pode fazer só a picareta de pedra, fazer a picareta de iron, etc, beleza? Bom, o que que eu vou pegar aqui já? Eu acho que eu já tenho, se eu não me engano, lá no meu ender chest Uma picareta melhor Vou colocar aqui uma home Ai, não posso colocar home na barra mina Olha como é que eu tô distraído Então, na verdade, calma aí Eu vou voltar aqui pro spawn Vou acessar aqui o meu ender chest E vou mostrar pra vocês os itens que eu já peguei aí Na primeira live stream, tá? Que eu fiz jogando, inaugurando o servidor A gente tem já aqui uma picareta de diamante, né? Que isso aqui já ajuda bastante na hora de minerar E eu já peguei aqui alguns minérios e tals Então, vamos dar uma minerada pra eu mostrar pra vocês Como é que a gente faz grana aqui nesse server Deixa eu voltar aqui para a mina Ah, inclusive, a mina é o seguinte, galera Aparece aqui, ó Quando anoitece, o PVP na mina fica ativado Então, tá de noite agora Se aparecer algum banheiro aqui A gente pode trocar PVP com ele, beleza? Bom, vou minerar aqui enquanto eu converso com vocês E vou tentar explicar tudo do servidor Nesse primeiro episódio de hoje, tá? Bom, então você pega aqui e começa a minerar Você pode, inclusive, usar aqui um booster E você pode upar um pouco mais rápido com esse booster Uma hora aí de duas vezes de XP E aí você vai minerando, vai descendo E procurando os minérios, tá? Quanto mais você desce, mais as chances que você tem aí De pegar minérios bons Então, aqui no comecinho da mina Você pode pegar carvão, você pode pegar ferro Aí você vai descendo Você tem uma chance maior de pegar ouro Você começa a chegar mais perto da bedrock Você vai achar bastante redstone Lápis lazuli O principal que todo mundo tá atrás Diamante, que é bom Abaixo da camada 12 E em Extreme Hills Você também pode pegar esmeralda Então, esmeralda dá uma grana boa Todo mundo que começa aqui Já dá um F3 Já procura uma Extreme Hills E vai lá pro 12 10, 8, alguma coisa assim E começa a ir atrás de diamante Vou cavar até chegar ali na bedrock Beleza, já estamos aqui no 12, tá? Eu acho que o melhor local mesmo Pra você minerar É entre a bedrock e o 10, tá? A bedrock vai estar no 1 aqui, né? O 0 Então, qual o meu conselho pra vocês? O melhor nível pra cair diamante No nosso servidor É entre o 6 e o 8, tá? Eu sei que no Minecraft O melhor nível pra você minerar É o 12 Mas eu, pessoalmente, gosto de minerar Aqui no meu server No 6 e no 7 Que aí a chance de pegar diamante É bem grande Vamos minerar um pouquinho aqui Até a gente achar um diamantezinho Vai Olha só, pessoal Já estamos chegando aqui Já no nível 9 de mineração Eu não vou usar nenhum booster Por enquanto em mineração, não Porque o que eu quero focar agora Nas minhas skills É em reparação, tá? Eu vou upar junto com os vikings aí Meu level de reparação Eu acho que eu vou fazer isso em live Provavelmente Porque é meio demorado Opa, pegamos um diamantezinho ali, ó Dois diamantes Como vocês podem ver E aí a gente já pode vender Lá na loja, tá? Você pega então os seus diamantes Os seus minérios Você faz as fornalhas e tal Você transforma aí todos os minérios Em barras E aí você pode vir aqui E vender na loja, beleza? Bom, vou voltar pro barra spawn aqui, galera Vou mostrar pra vocês como é que é o spawn Aqui a gente tem o top money Então tá ali o Gabriel Ligue Caraca, esse jogador aqui, mano Conheci ele há muito tempo Tá sempre jogando com a gente Ele tá em primeiro, né? Ele é o money top E aqui a gente tem o ranking das facts Então, ó A primeira fact aqui É a fact try hard Os caras são try hard mesmo, hein? E bom, galera O que eu vou fazer Nessa temporada aqui De factions? Eu vou voltar a jogar realmente Eu quero aprender tudo Tudo, tudo Que dá pra se fazer no factions Eu tô um pouco, digamos assim Enferrujado realmente, né? Tanto no PVP Quanto nas invasões e tal Então, eu vou ler todos os comentários Desse vídeo Deixa muita dica aí no comentário Fala pra mim Luguin Faz isso aqui que você vai se dar bem Luguin Faz aquilo ali que você vai se dar bem Que eu vou ler todos os comentários E vou colocar também comentários Aqui na tela Igual eu tô fazendo Lá na série de Minecraft Nas alturas E galera, seguinte Novidade boa Que vocês vão gostar Eu convidei o CF Pra participar aqui Da série Ele topou Convidei o Deco também Pra participar da série Ele também topou Então, o CF e o Deco Vão entrar na Vikings Ó aqui, ó Mensagem do CF até, ó Daqui a pouco Eles vão estar no PC Gravando comigo O próximo episódio de Factions Beleza? Então, já sabe, né? Deixa o likezão aí pra gente Bom, deixa eu dar uma entrada aqui No meu Ender Chest, galera E eu preciso fazer o seguinte Vou deixar aqui Todos esses itens aqui De minérios e tals Vou jogar aqui Essas pedras fora Eu preciso começar a ver Da minha facção Quem que já tá bem Quem que já tá online Se eles já pegaram alguma coisa Ó, o Faker Ele tá online E eu não convidei muita gente ainda Pra facção, não Porque, ó, a gente tá em quinto A gente não tá ainda tão bem Eu não quero sair, sei lá Recrutando todo mundo Quero fazer o recrutamento Realmente aí Em live, ó Esse aqui é um dos players Da nossa FEC Então ele já tá indo bem ali Com 184 mil coins Provavelmente ele tá só minerando Então eu acho que o que a gente Tem que focar mesmo É em minerar Mas eu prefiro Particularmente Ir atrás de player Que tá minerando Matar ele E pegar os minérios Então vamos fazer o seguinte Vamos caçar um player Agora, galera Na mina Vamos caçar um player Alguém tava falando comigo aqui Gênio da placa Olha, os caras querem que eu faça Gênio da placa Bom, eu vou sair à procura De um player aqui Na mina Encontrar de noite Vamos ver se a gente acha Alguma presa Pessoal, eu dei uma vasculhada Na mina Fiquei uns minutinhos lá E não achei nada Então eu decidi Vim aqui no spawn Ver se eu acho Algum player aqui também Porque, mano, eu preciso De itens bons Eu preciso ficar logo Full diamante Tá ligado? Pra conseguir peitar os caras Pra conseguir tancar geral Meu Deus do céu, galera Olha o cara que eu acabei De encontrar caindo Aqui no spawn, mano O cara tá full diamante P4 Meu Deus do céu, velho Vai dar uma treta aqui embaixo Eu tô sentindo que vai dar Uma treta ali na frente, velho Meu Deus do céu Vamos ver Ixi, vai dar ruim pra mim Ixi, vai dar ruim pra mim Olha os caras ali já Nossa, o cara tá vindo Atrás de mim já Com arco e flecha já, mano Ixi, ferrou Corre, fi Corre, fi Cagão Será que eu... Nossa, ele vai tentar Me jogar flecha Pra eu não poder ir embora Não Que merda, mano Eu não tenho maçã dourada Será que eu fujo? Eu achei que eu tava forte Mas eu não tô forte aí, não Meu Deus do céu Galera, cancela o plano do PVP Cancela Na verdade, tem que ser um player Bem fraquinho Pra eu conseguir matar Pô, vou procurar mais um pouquinho aqui, ó Vamos ver se a gente consegue Achar uma vítima Que esteja meio que sozinho Mas os caras parecem Que não vão ficar sozinhos, não, mano É uma facção, tá ligado? E eu já tô com um barra spawn aqui já Vou colar e vou no barra spawn Pronto Já até copiei e colei aqui No teclado Não vai dar certo Pra gente tirar o PVP hoje Eu só queria saber ali Como é que tava o nível e tal Tipo, um carinha assim de ferro Até daria pra gente tentar matar Mas acho que eu não vou me arriscar muito não, pessoal Eu vou realmente começar aqui a focar Em fazer dinheiro, tá? Então eu tenho aqui já Todos esses minérios Inclusive eu tenho esses Blocos aqui Que eu tenho que transformar também Em minérios A gente pode pegar Tudo isso aqui O ouro eu não vou vender não Porque eu posso fazer maçã dourada Eu vou pegar tudo isso aqui de minério E vou vender ali na loja Pra ver o tanto de grana Que eu vou conseguir ganhar Beleza? Esses blocos de esmeralda aqui Eu ganhei em caixa misteriosa Abrindo lá na live Inclusive vou abrir Uma caixinha aqui agora Eu ativei pra mim aqui O primeiro pacote lá de cash Que a gente tem no site Que é de 3 mil de cash Galera Inclusive Tá rolando a promoção lá De 30% de desconto Beleza? Se você quiser pegar aí Um pacotão de cash Com descontinho Precinho Vai lá no site agora Factions.com.br Então vamos lá pessoal Vamos começar vendendo aqui Esses blocos de esmeralda Vamos ver quanto de grana vai dar Deu 10k pra gente Beleza Lápis azul e redstone Também podemos vender Esse carvão aqui Eu vou vender tudo por enquanto Essa esmeralda também vou vender 3 diamantes Diamante eu vou guardar Por enquanto, tá? A gente tá com 12 mil de grana E estamos meio pobres ainda Digamos assim Então vamos pegar uma caixinha misteriosa Pra ver se a gente já dá aí uma sorte Inclusive aqui no barraquete A gente pode comprar vários perks Beleza? Isso aqui ajuda muito aí Na sua jornada Durante o Factions Então a gente tem aqui Alguns perks cosméticos Você pode voar lá no lobby Você pode falar no lobby Etc Você pode ter também A tag da Season 1 Que é tipo assim Uma tag exclusiva mesmo Você vai poder aparecer no tab aqui Mais coloridinho Bonitinho no seu nome E mais outras coisas aqui Por exemplo Deixa eu mostrar pra vocês Tem a fila premium galera Que acontece Se você compra essa fila premium Toda vez que o servidor tá lotado Você corta a fila Beleza? E ainda tem mais algumas coisas aqui Que a gente pode ativar Que são alguns comandos Por exemplo Tem o comando aqui De achar Slime Chunk De derreter os minerais Isso aqui é muito bom no começo O barraquete também ajuda bastante Acho que eu vou comprar Compactar É essencial na hora que você tá aí Matando os mobs e tal Tem esse comando aqui também Pra você colocar TNT E também tem o comando barraback Toda vez que você morrer Você pode dar o comando barraback E ele ajuda bastante O servidor não tem VIP galera Acho que é o primeiro servidor de factions Da história sem VIP E é assim que a gente tá fazendo Beleza? É mais justo Não tem aqueles kits apelões Lá pros VIPs Que já começa cheio de P5 P6 E aí todo mundo fica realmente No mesmo nível sem VIP Beleza? Bom, tem dois tipos de caixa Tem a caixa do beacon E também tem a caixa avançada Beleza? Eu vou começar aqui Acho que eu vou comprar Uma avançadinha Pá Depois eu compro uma caixa do beacon Beleza? Vamos ver o que vai cair aqui pra gente Ó, pode cair Poder máximo Pode cair Espada encantada Ovo de creeper Picareta encantada Que pra gente seria muito bom Ai meu Deus do céu O que que vai cair? 16 blocos de diamante Opa! Aí sim, hein? Aí sim, hein? Olha o tanto de dima Que a gente já tem, véi Não sei porque que eu transformei Isso aqui em minério Mas eu vou deixar aqui no inventário Daí eu posso ir craftando armaduras E recuperando meus itens e tal Então a gente abriu uma caixinha avançada Vamos comprar aqui uma caixinha de beacon Porque né? A gente pode ganhar itens melhores aqui nessa caixinha E eu tenho ainda 1500 de cash O que que eu vou fazer com esse cash? Galera, eu vou comprar um baú Tá? Vou comprar um baú virtual Custa 1000 de cash Isso aqui é muito bom Ajuda demais no começo A gente digita aqui Barra baú E a gente pode simplesmente abrir aqui o nosso baúzinho E colocar os itens dentro dele Beleza Aqui a gente também pode acessar o nosso ender chest E a gente vai guardar aqui o que? Esse ferro, tal Vamos abrir essa caixa de misteriosa de beacon Lá na mina Pra nenhum cara ficar de olho aqui na gente Vamos fazer o seguinte Eu vou minerar mais um pouquinho ainda nesse vídeo Porque eu quero chegar em nível 10 de mineração Tô no nível 9 Vamos pegar nível 10 de mineração, vai E galera, como que funciona a mina, tá? Você vai quebrando aqui as pedras E não cai nenhuma pedra A gente desabertou, tá? De cair pedra Porque daí fica bem mais fácil, né? Você não fica com aquele monte de pedra no inventário E você vai direto nos minérios mesmo E você vai pegando aqui os minérios E não precisa ficar dropando nada, né? Eu sempre tinha esse problema de meu inventário ficar muito desorganizado Porque eu não sou um cara muito organizado Eu sou meio desorganizado mesmo E aí toda vez que eu minerava, mano Meu inventário enchia de pedra Enchia daquele granito também Bom, pessoal Tô minerando aqui Já já a gente vai pegar aí nível 10 E eu não mostrei pra vocês nada ainda Da Vikings, né? Da nossa base, etc Porque eu queria fazer um mistério realmente, tá? Eu tô começando aqui do zero Pegando aqui alguns minérios e tals Quero chegar com a facção já forte E eu tendo grana também Pra poder bancar uns spawners Porque a gente não tem spawners ainda É o primeiro dia Tá todo mundo basicamente aqui Só minerando e tals Então Vou fazer o seguinte No próximo episódio de Facts Eu vou mostrar pra vocês Tudo certinho Da nossa base E aí a gente vai fazer uma livezona também Terminando de construir a base Fazendo tipo assim As proteções finais E, manos Vai ser muito legal jogar nesse servidor Porque uma coisa que eu tô sentindo É que o servidor não tá indo rápido demais, tá? E, por exemplo Você pode começar a jogar hoje Que você rapidão vai conseguir chegar Nas facções que já estavam jogando Desde o começo do server A gente deixa o server Bem difícil, digamos assim, tá? Opa! Tô ouvindo o player Tô ouvindo o player Eu acho, não sei Também não sei Bom, vamos lá então, ó A gente já tá pegando aqui Alguns minériozinhos E, inclusive, tem um comando aqui, galera Que se você quiser pegar pedra, né? Por exemplo Você tá começando no jogo aqui Não tem nem picareta de pedra ainda Aí você pode usar o comando Barra mina espaço stone Que aí as pedras vão começar a dropar, ó Tá vendo? Bem fácil Mas eu vou desabilitar De dropar pedra Porque eu não quero me inventar O cheio disso aqui, não Então, galera É isso aqui Se vocês quiserem avançar rápido no factions Chame a fac de vocês E comecem juntos a minerar, tá? Eu devia estar minerando aqui em facção Fazendo aqueles quadrados gigantes Limpando a mina, né? Mas eu tô minerando sozinho agora Porque eu, enfim Tô com pouca gente online na FEC E eu ainda não recrutei muita gente, na verdade Eu vou fazer os recrutamentos da Vikings E também da Vikings 2 Tudo por PVP Combate, duelos Eu vou gravar tudo pra vocês Acho que vai ser bem divertido Ó, a gente tá quase chegando No nível 10 de mineração Que é só o meu foco aí Meu objetivo pra pegar hoje Depois que eu upar nível 10 de mineração Eu vou começar a upar já A reparação, tá? Que eu acho que é bem importante também Pra gente conseguir reparar nossos itens e tals E ó, a gente tem ainda 500 de cash Temos essa caixa misteriosa E 500 de cash Eu acho que eu vou comprar Algum perk, tá? Eu vou dar uma olhada aqui Nas habilidades Principalmente nos comandos O que eu posso comprar com 500 de cash? Posso comprar o Barra Craft 500 de cash Vale a pena? Vale a pena Vale a pena Bom, Barra Craft é uma coisa boa Porque agora eu não preciso mais de madeira Pra ficar craftando Né, colocando lá A crafting table na mesa Simplesmente digito aqui Barra Craft E já era E meu cash não atualizou Epa, vamos tentar comprar mais coisa aqui Vamos ver se bugou Buguei o servidor? Buguei o servidor? Não, não tenho mais grana não Daqui a pouco eu atualizo ali Pobre é uma coisa triste Pessoal, mais 100 de XP A gente pega aqui mineração Nível 10 Estalpando bem rápido Mesmo sem eu estar aí com um booster Eu vou dar uma olhada aqui Nos top, né No nível top aqui O cara que tá em primeiro Em mineração Já deve estar nível 100 Provavelmente Ou 200, sei lá Porque a galera gosta De avançar rápido aqui, mano É o primeiro dia de servidor Eu tenho certeza Que muita gente ficou madrugado Tá ligado? Beleza Tamo no nível 10 de mineração Ó, vamos dar uma olhada aqui No top O top que é o Kavik BR Tá nível 101, mano E pra entrar em décimo Precisa de nível 54 Bom, vou gastar Dinheiro em breve Com um booster E vou ficar uma hora Minerando em live Só que antes eu preciso De uma picareta boa Então vamos ver Se não vem aqui Na caixinha do beacon Por favor Já deixa o seu like aí Pra dar aquela sorte Se você não deixou até agora E vamos que vamos, mano Vamos ver o que vai cair pra gente Olha só O beacon Ah Nossa, mas foi muito bom, velho Foi muito bom Trinta e dois blocos de esmeralda Que é equivalente aí A dez mil de grana Eu já vou vender Esses blocos de esmeralda Aqui na loja, tá Que não tem nenhuma utilidade Mesmo com esmeralda Só pra vender E ó, estamos aí agora Com vinte e dois mil De grana Vou vender aqui Esse restinho Quase vinte e três Pesca de grana Pessoal Muito, muito bom aí Pro primeiro episódio, né Se a gente fosse, por exemplo Três caras A gente já poderia juntar Quatro caras A gente já poderia juntar aí Nossa grana E comprar o primeiro Spawnerzinho de vaca Mas eu sei que a minha fé Que já tem um pouco de grana Então eu vou conversar com eles E no próximo episódio A gente vai começar a montar a base Junto com os spawners Fechou? Galera, então é isso Estamos de volta Com a unidade Espero que vocês sejam felizes aí, tá? Eu gosto muito do Minecraft É um jogo que eu amo De paixão E o meu jogo preferido No Minecraft realmente É o Factions, tá? Por isso que a gente quis Criar esse servidor Pra que realmente A comunidade possa se unir Possa jogar junto Sem ter vips aí Simplesmente todo mundo É igual, tá? Todo mundo no mesmo nível E isso faz o servidor Ser muito mais competitivo, beleza? Então, se você não tá jogando ainda, cara Entra agora no meu servidor Factions.com.br É o mais fácil que você já viu Na sua vida E aproveita também a promoção Que ela não é pra sempre, beleza? Ela vai acabar daqui uns dias Galera, muito obrigado Por todo mundo que assistiu aqui E a gente se vê No próximo episódio de Factions Falou!